Música Oi pessoal que nos acompanha, hoje eu vou mostrar para vocês uma pistola de Airsoft Spring, movida mola, é a Browning High Power Mark III Ela é mecanismo manual, mecânico, a energia máxima dela é em torno de 0,5 Joules O barril dela, ou seja, o cano dela interno é de metal, ela tem partes em metais E ela cabe 14 BBs, calibre 6mm, vamos ver o que mais que diz aqui, importado pela Amadeu Rossi Pistola High Power Mark III, Airsoft, Airx, mola plástica, BB 6mm, ou seja, ela é em ABS E vamos a ela propriamente dita Bom, aqui você vai ver, o manualzinho dela tem em inglês, francês, alemão e espanhol Tem esse manualzinho original dela aqui, que fala como trabalha, como manusear Mecanismo metal, joule, cano em metal, interno, partes em metal, slide inmovível, ação simples, single action Tem shot up, é uma réplica autêntica, ou seja, ela paga licença, a licenciada, então ela é bem autêntica mesmo Cabe 14 BBs, calibre 6mm, Airsoft, o tamanho dela é de 20cm e pesa 300g, 268g Aqui é o manualzinho da ActionX, manual de garantia, onde diz todos os cuidados que você deve ter, manual do usuário Ela é da série Sport, tem apenas um e-mail de garantia E aqui atrás o e-mail e o telefone da ActionX, caso você precise entrar em contato com eles, tá? E aqui como você deve manusear ela, ok? Tem vários detalhes aqui É bem importante você ler o manual antes de utilizar ela Vamos a ela Vamos a ela, tá aqui Ela toda em ABS Ela já acompanha algumas esferas de 0,12g E ela está aqui Ela é uma pistola toda em ABS, tá? Somente as partes internas que são em metal Ela é tradicional, ela é feita pela... é sob licença pela Browning Tá? Licenciada pela Browning A modelo High Power Mark III O máximo dela é de 0,5j A grande vantagem dela, que eu vi que ela é ambidextra, ou seja Aqui a trava, que seria trava de segurança, né? E funciona mesmo Ela é free, né? No caso, ela está em safe, que ela está travada E do lado, para quem atira com a mão esquerda também Porque ela está em safe, está travada Em livre, você pode manusear com a mão esquerda e com a mão direita Quando você abre ela aqui Ela também dá para você ver se ela tem munição ou não Ou coisa, fica a janela de ejeção, fica aberta, tá? E o cão para aberto também Ela, apesar de ele ser fake, ele não tem função alguma de martelo E coisa parecida Ela é travada manualmente Quando você puxa, tem-se uma haste em plástico Que mantém o cão armado aqui para trás Então, você efetua o disparo e ele volta Mas se você puxar, ele não para Por que ele não para? Porque ele só vai parar se você fizer um movimento Aqui E a haste em plástico vai manter o cão na posição aberta Ela é uma copa idêntica Cabe 14 bebês Aqui se você empurrar, você vai ver também que você consegue tirar a mola Tem uma molinha aqui dentro Né? É em plástico Pesa 300 gramas E está aqui Alça e massa de mira é fixa A ponta laranja com determina a lei E é muito legal É uma copa idêntica Se alguém coleciona e gosta Pô, bacana pra caramba Porque essa aqui, se eu não me engano, é de 1908 O primeiro projeto dela Ok? A partir desse projeto, foi feito o projeto Se eu não me engano Da 1911, tá? Outra coisa Que é o que eu testei nela É a força dela Ela chega a 250 metros por segundo E ela tem um alcance aí de 20 metros tranquilamente, tá? Muito boa essa pistola de Airsoft aqui, Spring É isso aí, pessoal Muito obrigado Espero que tenha gostado Valeu! Tchau